E aí pai Música Trocando um ano pelo que você pula É cura que é prazer Vem com uma gatinha pra fazer zoeira Curando uma gatinha pra namorar Ô mãe A sua ingueira tá rolando Eu tô na praia e a galera não faz E chegou aí É divino do Brasil Chora meu cabaco Abre que sucesso Música E abre, abre, abre Abre que é sucesso Chora meu cabaco divino Abre, abre, abre Abre que é sucesso E olha lá em cima, chicão Abre, abre, abre Ah, 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 ah Ah, ah, ah